Fala aí, meu irmão! Beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e mais um vídeo da nossa série Minecraft. Amigos! E galera, no vídeo de hoje, a tão sonhada guerra vai chegar, meu irmão. Sim, eu tô cansado, cara. Eu tô cansado de todo mundo ter duas caras aqui, meu irmão. A galera fica mandando caô de que é bonzinho, fica mandando caô de que não vai ter nada, mas, na verdade, o povo aqui só tá pensando em zoar o outro, cara. De verdade. Então, olha só, pra gente continuar com essa série, pra vocês verem minha vingança, pra eu zoar todo mundo, a gente precisa do like, meu irmão. Então, bora lá. Pelo menos mil likes nesse vídeo. Bora lá. Dá o like agora. Dê o like. Aproveita, se inscreve no canal, meu irmão. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre tá recebendo vídeo, pra você dizer pro YouTube que esse vídeo é relevante pra você. Então, bora começar essa bagaça aqui. Não esquece do like e se inscrever, hein. Vou dar uma olhadinha aqui, galera. Olha só. Eu tenho um porquê. Vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Vamos lá. Casa aqui do Lopers. Normal. Ainda deixaram presente. Tá bom. Casa do Pro Soldier. Normal. Tranquilona. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Casa do Pedro. Normal. Nada aconteceu. Ele só teve o bagulho explodido ali porque a Bibi aloprou a casa dele e depois eu zoei a casa dele também. Tranquilo, meu irmão. Porque ele zoou a Bibi e ele sacaneou eu e Bibi no vídeo dela. Se vocês não viram, meu irmão, eu já falei no outro vídeo, tá aparecendo aí em cima. Casa do Biel. Aí, ó. Deixei um gole de diamante de presente. Mais um presente. Que bonito. O povo aqui é todo mundo amável, né? Bora lá. Casa do Aranha. Inteira. Que bonita. Vamos lá. Olha a casa do Goten. Vamos lá, ó. Nossa. Ganhou um presente. Tá bom. A base do caso ali também. Toda inteira. Bora lá. Casa da Coelho do Razor. Nossa. Bonitinha. Nada acontece. Perfeita. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos na casa do Bruninho. Casa do Bruninho. Olha que casa bonita também, né? Que coisa boa. Beleza. Agora eu vou dar uma olhada aqui na minha casa, meu irmão. Vou dar uma olhada na minha casa. Dá uma olhada nessa bagaça aqui, malandro. Eu tô cansado. Toda ferrada. Já botaram. O Pedro já tinha colocado aí o bagulho. Olha ali, ó. Tem golem de diamante lá dentro, mano. Diamante não. De TNT, cara. Botaram golem de TNT lá dentro da casa, mano. Pô, aí é complicado, saca? O caso eu já tinha deixado umas TNT lá de fora. Eu fui, tirei. E aí agora mandaram o seguinte, ó. Já que tu queres guerra, então terás presente do Sr. Cásio no teu elevador. Cara, eu não acredito que foi o Cásio por um único motivo. Olha só. Beleza. Aqui parece o Cásio ter escrito. Mas por que ele colocaria presente do Sr. Cásio? Presente do Sr. Cásio. Primeiro que tá errado escrito Sr. Cásio. Entendeu? É S-I-R. E outra, ele não escreve Sr. Cásio. Ele escreve Cásio. Tá ligado? Então não é ele, cara. Isso aqui foi outra pessoa que tá tentando incriminar ele. Certeza. Então, galera, diz aqui se vocês sabem quem foi que fez isso daqui. Beleza. Colocou isso daqui. Tranquilamente. Colocou a TNT. Eu vou arrancar a TNT aqui. Vou tirar isso aqui também, meu irmão. Beleza. Tirei aqui. Agora, o cara também colocou o Golem TNT lá. Aí isso aí ferrou muito, mano. Isso aí ferrou muito. Eu vou tentar pegar ele sem explodir aqui o bagulho. Mas, olha aqui, ó. Essa porta é minha. Essa porta é do Stux. Então, o que que acontece? Mais uma pessoa que veio aqui aloprar. Mais uma pessoa que veio aqui aloprar. Tá complicado isso, mano. Ó, os Golem aí, ó. Golem TNT. Mano. Ferrou Bahia, cara. Ferrou Bahia. Vou dar flechado nos caras, mano. Nossa, mano. Explode. Isso aí. Quebrou o meu bagulho aí. Quebrou o meu negócio aqui do... Putz. Quebrou o meu elevador. Ai, a peça do elevador desapareceu. Ah, não. Tá ali, pelo menos. Vou pegar aqui em cima. Caraca, meu irmão. Brincadeira não, cara. Vou te falar. Os caras tão aloprando, ó. Quebrou um bloquinho aqui, os bloquinhos ali. Beleza. Sorte que era um pouco reforçado. Caraca, cara. Ó, o vidro já foi. O vidro foi pro saco. Eu achei que se eu desse flechado, eu não quebraria. Entendeu? Aí é complicado, cara. Olha só. Eu vou lá na casa da Bibi. Olha só. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou na casa da Bibi. E aí, eu e Bibi, como a gente fechou. Como a gente tá na make, na amizade, na parada aí, na cabaradagem. Olha o que que fizeram. O Pedro. Ah, já reconstruiu. O Pedro tinha quebrado aqui, ó. Botaram uma look block. Olha aí, ó. Botaram uma look block. Começou aí, ó. Tá vendo? Só eu e Bibi, a gente que sofre. Olha aqui, ó. Quebraram o bagulho da Bibi. Eu nem sei se tem TNT pra cá. Vou dar uma olhada aqui, ó. Olha o que que fizeram. Botaram o look block aqui também, ó. Vamos lá, ó. Seus bichinhos estão diferentes. Cuidado, eles podem mo... Moidem? Moidem? Não sabe nem escrever. Isso aqui tem cara de Pedro, mano. Mano, isso aqui tem cara de Pedro. Nossa, mano. Transformaram os bichinhos dela em zumbi, mano. Olha que vacilo, cara. Olha que vacilo, cara. Transformaram os bichinhos dela em zumbi. Cara, eu e Bibi somos a única pessoa que sofremos aqui, mano. Provavelmente, sabe o que a gente vai fazer? Provavelmente, a gente vai... Olha, é uma cachoeira, é um tobogã. Sei lá, um toboágua. Provavelmente, aí, Bibi, vamos ser as únicas pessoas que vamos se juntar, meu irmão. A gente vai se juntar e vai rolar uma guerra aqui nesse bagulho, meu irmão. Vai juntar, botar uma guerra. Botaram uma look block aqui também. Cara, eu não vi na casa de ninguém, tá ligado? Então, ó, já sei que a Bibi não pode ser porque ela não iria colocar coisa nela mesmo. Aí, ó, botaram outra coisa aqui, ó. Como é que é? Tranca a porta da próxima vez. Era na hora da raiva. Ó, a porta dela tá aberta. Outra pessoa colocou aqui, ó. Desculpa pelo Otávio. Foi na hora da raiva. E botaram um monte de look block na casa dela. Cara, isso aqui é o Pedro. Então, tipo assim, a gente já sabe que o Pedro tá aloprando, tá ligado? O caso eu não tenho certeza. Mas eu tô desconfiado do Pro Soldier, mano. Eu tô desconfiado do Pro Soldier, saca? Entendeu? Porque ele tem essas manias de acusar os outros. Entendeu? Ele acha que é legal fazer essas paradas. Galera, nós vamos ter, sem brincadeira, uma guerra aqui, malandro. E não vai estar de bobeira não, meu irmão. Eu vou mandar essa vila pelos ares, malandro. Porque, olha só, já tentaram... Estão roubando gasolina. Estão roubando gasolina. Colocaram aquele bagulho ali. Já é a quarta vez que destrói minha casa, mano. Quarta ou quinta vez. Olha lá. Lá em cima tá... Mano, os caras alopraram. A grade foi o Pedro. A porta foi o Stux. Aqui eu acho que foi o Pro Soldier. Eu não sei quem botou o gole em TNT. Pode ter sido o Pro Soldier também. Se bem que a porta tava liberada. A porta tava aberta. Quebraram isso aqui. Então a gente sabe que quem quebrou isso aqui só pode ter sido o Pedro. Porque isso aqui é do Pedro. Essa cerca elétrica aqui, ó. É do Pedro. Então o Pedro deve ter quebrado pra poder entrar. Aí eu não sei. Tá vendo? A gente tem que ficar de olho nisso. Então, meu irmão. A gente vai ter guerra sim, malandro. Vocês querem... Olha aí, ó. Explodiram a vila. Mano, virou um papagaiado isso aqui. Galera, vamos dar o like aí, cara. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. A gente vai ter guerra. E lembrando também que se você quiser participar do Minecraft RP... Cara, saiu um vídeo ontem. Ontem ensinando você a fazer isso. Então você clica aqui em cima, ó. Clica aí na direita. Vai pro vídeo que lá eu tô ensinando você a participar com a gente. Você não queria participar de uma série com inscritos? Então, uma série com inscritos lá no RP. E também vai chegar uma nova série de modpack. Então fica aí esperando que logo, logo vai vir uma nova série aqui no canal. Então é isso, galera. Vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até daqui a pouco com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! Tchau!